Olá, boa tarde. Em Brasília, meio-dia, começa agora o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal desta quinta-feira, dia 6 de setembro, véspera do feriado do dia da independência. A gente começa esta edição mostrando imagens ao vivo da capital federal, neste momento 26 graus, céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar está em 27%. Brasília terá mais uma tarde quente, com máxima prevista em 29 graus, ou seja, beba muita água. A gente continua agora falando do trânsito, porque já está sendo realizada a Operação Independência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. A meta dos agentes é prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e o consumo de álcool. O reforço na fiscalização é realizado das rodovias federais e a operação segue até a meia-noite do próximo domingo. Está coibindo as infrações que causam acidentes graves, como por exemplo, o excesso de velocidade com o uso de radares, a embriagueza ao volante por meio de uma fiscalização apertada referente ao uso de álcool antes da direção. Há condutas como ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança, o não uso da cadeirinha. Essas duas, elas até não causam acidente, mas elas contribuem para ampliar, para fazer com que esse acidente se torne mais grave. E é muito importante também frisar que a segurança viária também é responsabilidade do condutor, não é só responsabilidade da polícia, não é só responsabilidade dos órgãos que cuidam da infraestrutura viária. Então o comportamento do condutor é fundamental para evitar acidentes. O feriado movimenta o trânsito, mas movimenta também a economia. Segundo o Ministério do Turismo, serão realizadas 2 milhões e 300 mil viagens, com expectativa de movimentação de 4 bilhões e 900 milhões de reais na economia. Praias e cidades históricas estão entre os destinos mais procurados pelos brasileiros para as viagens desse feriadão. Coragem, ousadia, muita fumaça também. A equipe da NBR foi até Pirassununga, no interior de São Paulo, para conhecer o trabalho de uma equipe muito especial, a Esquadrilha da Fumaça. O grupo é uma das principais atrações do desfile de 7 de setembro aqui em Brasília. E você vai ver agora que para o espetáculo dar certo lá no alto, os pilotos contam com a ajuda de Anjos da Guarda aqui embaixo. O que marca os caminhos dá nome a esse conjunto, Esquadrilha da Fumaça. É esse o nome popular do famoso Esquadrão de Demonstração Aérea da Aeronáutica, uma unidade da Força Aérea Brasileira que pratica o improvável. Uma equipe de oficiais especializados comanda as exibições pelo ar Brasil afora. São entre 50 e 60 demonstrações por ano, em média. As demonstrações da Esquadrilha da Fumaça seguem mais ou menos um roteiro definido. Tem em torno de 30 minutos com 50 manobras e acrobacias diferentes. Mas para tudo isso sair desse jeito, tem muito trabalho por trás. Esse trabalho começa aqui. Esse hangar aqui é a casa da Esquadrilha da Fumaça. É esse espaço na sede da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é a sede do Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Aqui, 70 militares da Aeronáutica estão envolvidos com o dia a dia dessa unidade, que já tem mais de 60 anos de história. Metade dessa equipe trabalha em solo, cuidando para que, no céu, tudo corra bem. São os anjos da guarda. São 34 anjos da guarda, que trabalham com a parte da logística, propriamente dito, e a parte da manutenção, que é manter os aviões voando. Eles cuidam da segurança, dividem responsabilidades, lado a lado, com os pilotos, antes e depois. Eu acho que leva muito essa responsabilidade para o lado, assim, pô, é o meu companheiro que está ali. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável pela vida do meu companheiro. No ar, sete aeronaves ocupam a arena de voo. Cada piloto se especializa em uma das posições. Uma coordenação fina, no limite. Durante o voo, durante as manobras, a gente está sempre concentrado no outro avião, e não enxerga, né, não tenta, não consegue ver os outros aeronaves, assim, próximas para ficar vendo se está fazendo o correto ou não, mas é um trabalho em equipe que exige muito profissionalismo, dedicação, todo mundo está preocupado em fazer o melhor. O índice nacional de preços ao consumidor amplo caiu 0,09% com relação ao registrado em julho. O acumulado do ano ficou em 2,85%, acima do 1,62%, registrado no igual período de 2017. Dos nove grupos pesquisados, alimentação e bebidas e transportes apresentaram deflação, ou seja, queda de preços, no período de julho para agosto. Nós ficamos por aqui, você acompanha agora a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, e todas as reportagens também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter, que está bem bacana, dá uma olhada lá. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.